Hello, sexto ano. Good morning. Bom dia pra vocês, tá? Pra quem foi lá na escola, lá na escola nós estamos fazendo uma revisão dos números e das atividades que vocês estão estudando. E aqui a gente vai ver a apostila de inglês, tá? Quem não pegou ainda e quiser pegar pra não precisar ficar fazendo no caderno, pode pegar. Quem não pegou, pode fazer só as respostas no caderno, ok? E me mandar a foto lá no... ou pode mandar no WhatsApp ou pode pôr no Classroom, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos fazer a página 68, 68 e 69, ok? Então vamos lá. Listen, can you introduce yourself? Você consegue apresentar-se a alguém, tá? Então tem uma foto aqui sobre alguns filmes. Se você conhece esses filmes, você marca do ladinho aqui que filme que é, tá? Eu conheço os dois, claro, tá? Na atividade dois, você vai marcar as suas ideias. No caso, depois a gente vai marcar aqui embaixo. Aqui, deixa eu ver qual tá. Tá? Identificar o nome dos filmes em inglês, tá? A três é só pra ler. A quatro. Listen again the scene of the first film. Ouça, tá? A cena do filme, do primeiro filme aqui, pra marcar as frases que você ouviu. Você pode pôr o seu celular no QR Code aqui que vai aparecer, tá? Então, my name is Harry Potter. Qual será que ele tá falando? Vai marcando, tá bom, gente? I'm Ron, by the way, Ron Weasley. Então, eu sou Ron, ou meu nome completo, Ron Weasley. Eu sou Harry Potter. Crowley Cricket, you are Harry Potter. Nossa senhora! É o Harry Potter. I'm Hermione Granger. Eu sou a Hermione. Prazer, prazer. Então, vocês vão colocar na ordem, marcar as frases que vocês forem ouvindo, tá? Certo? Cinco. Ouça de novo do segundo filme, tá? Que é, né? Já dá pra saber qual é, vocês vão colocar em inglês. Vocês vão ouvir, também colocando o QR Code aqui. No filme, as meninas querem conhecer o Sr. Gru. E o que significa Sr. Gru? Então, this is Mr. Gru. Mr. Gru is here. Ou, hello, Mr. Gru. Qual dessas que elas vão marcar? Depois. Hi, I'm Margot. It's the same as. É, oi. Eu sou a Margot. É o mesmo que. Hi, your name is Margot. Hi, my name is Margot. Ou, hi, she is Margot. Se ela está falando, qual desses eu vou marcar? Qual é a profissão do Sr. Gru? Estudante, professor ou dentista? D. The first time you meet someone you can see. Quando é a primeira vez que você vai conhecer alguém, você pode dizer. I like a cream, eu gosto de sorvete. I don't like you, ou be silent. Eu não gosto de você, eu fico em silêncio. Nicer to meet you, ou pleaser to meet you. Prazer em conhecê-lo. Os dois são prazer em conhecê-lo. Então, qual dessas você vai marcar numa primeira conversa com alguém? As seis. Em duplas, no caso, não vai dar para fazer em duplas, né? Em que situações você vai fazer sozinha? Em que situações nós precisamos nos apresentar? E existem diferentes níveis de formalidade. Se sim, dê exemplos. Claro. Pra um amigo, você vai... Pra um colega de sala, você vai... Oi, meu nome é tal. Se você for numa empresa, numa entrevista de emprego, numa alguma coisa, vai ser diferente. Bom dia, meu nome... Então, vai ser diferente, tá? Então, aqui... Aqui a gente já colocou, né? Colocar os nomes dos filmes em inglês. Esses dois filmes que aparecem aí. Escutar o áudio do QR Code e marcar quais frases aparecem no diálogo. Cinco. Escutar de novo e circular a alternativa correta, que eu já li pra vocês. E C. As seis. Existem formas de apresentação. No quadro abaixo, escrevo um exemplo de formal, tá? Que é mais sério. E de informal numa apresentação, em inglês, ok? Só isso, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me chamem no WhatsApp. Porque o class eu demoro pra... Pra acessar por conta do computador. Que eu não consigo acessar pelo WhatsApp, tá? Daí vocês podem mandar no WhatsApp que eu vou responder mais rápido. Então, see you. Vejo vocês na próxima English Class. Aula de inglês. Bye, bye. Por favor. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.